E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só o que eu encontrei aqui pessoal Eu estou em uma antiga linha Ferreira desativada aqui no Belvedere E olha só Ela foi implantada aqui na década de 70 Vou fazer um passeio aqui com vocês Pra vocês verem, olha só que legal pessoal E tá inteirona, olha aqui E o que aconteceu? Ela foi desativada em 2003 E hoje Ela É isso aqui que vocês estão vendo Hoje ela faz parte Da paisagem Da vegetação Que já tomou conta dela Olha só como a vegetação Já tá aqui Pertinho né E veja só Quantos eucaliptos, pinheiros É um parque Hoje né, muito bonito Virou um parque Inclusive Eu fiz uma gravação aqui Um vídeo bem bacana Eu não sei Se ele vai estar saindo antes Ou depois Dessa chamada aqui Tá Mas vai ter um cardzinho Aqui ó Do lado Tá Do lado direito Superior Pra você clicar E conhecer Através de imagens aéreas Eu tô fazendo aqui ó Uma caminhadinha Porque não tem como A gente Ver um lugar desse E não querer Entrar Né Ainda mais que é um parque Olha aqui Olha As madeiras aqui ó Tem alguns desenhos aqui no chão Que o pessoal fez Grafite né E pessoal É muito grande Viu Muito grande Olha aqui ó Tem os dois sentidos ó O lado esquerdo aqui E o lado direito ali Legal demais hein E hoje Né É um parque Depois de ter sido desativado É E é um pedaço da história esquecido né pessoal A gente sabe que No Brasil Tem muito isso Né Os lugares aqui tá bom Ficando esquecido né E fica somente na história Né É uma pena que Não é preservado Seria tão legal Se tivesse uma Um incentivo né Cultural Pra poder Preservar mais ainda Esse local Mas tá aí Tá Esse é o vídeo de hoje Que eu queria mostrar pra vocês Tá bom E fique ligado no canal aí Se inscreva Se você gosta de conhecer lugares Novas Paisagens Naturais Né Explorar lugares novos Olha aí ó Isso aqui é a parte do parque A linha tá ali Vou ficando por aqui Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu